ai ai eu vou no laboratório porque eu sou estraga depois eu vou conversar com os aves vai em togo acho que não da essa parte o meu botão mano agora eu vou pegar o meu dinheiro eu pego uma coisa para eu ver desce senhor, ninguém está comigo, eu sou o senhor, eu sou o estático eu não coloco uma janela aqui como que eu vou, como eu estou voando Javs, vem a amadora também obrigado Javs, você pegou a amadora oi, eu usei eu vou botar fogo O que é isso?